Muitos deles necessitam de um albergue, algum lugar para dormir duas, três noites. Outros dependem de uma contribuição financeira. Não é fácil o recomeço dos que pedem refúgio ao Brasil. Por isso, o trabalho realizado por institutos nacionais e internacionais representa uma possibilidade de futuro. Muitas vezes são essas instituições que fazem o primeiro contato com os refugiados assim que eles passam pelo processo de abertura do pedido de refúgio. Sonhos? Como não? São muitos. Desfrutar da vida tranquila encontrada no Brasil, de preferência ao lado da família, que um dia, quem sabe, possa estar mais uma vez por perto. Eu não posso chamar eles aqui porque é muito caro. Para uma pessoa, você gasta R$ 4 mil. Para R$ 5 mil, lá eu gasto R$ 20 mil. Só quando eu venho aqui, minha mãe e pai, a gente não é muito rica, sou mediocre. Qualquer coisa eles têm, ela dá para mim, eu só levo aqui. Essas coisas. Mas é difícil? É difícil para chamar eles aqui. Ficar longe, saudade? Sim. Você consegue conversar com eles, se comunicar? Sim, na internet. Sonhos que povoam a cabeça do jovem paquistanês, que perde muito pouco a cada novo dia. Eu tenho segurança aqui, eu quero trazer minha família aqui. Só eles também ficam aqui. Tenho segurança. Só eu tenho segurança. Lá no Paquistão não tem proteção. Essa aparente tranquilidade chegou um ano depois da vida no Brasil. A causa tem nome, Irmã Rosita. Graças a ela, o jovem encontrou apoio, compreensão e acolhida desde o primeiro dia em que chegou aqui. Irmã Rosita é diretora do Instituto Migração de Direitos Humanos. A equipe dela faz o contato inicial com estrangeiros com problema nos países de origem. Parece pouco, mas uma simples conversa, saber ouvir, pode trazer um grande alento a quem chega com medo e muito inseguro. Muitos deles necessitam de um albergue, de um local para dormir duas, três noites. Então a gente vê alternativas que há. Isso é diferente em cada região do país. Você está numa cidade de São Paulo, há muitos albergues e é mais fácil encontrar um local. Se estão na cidade de Brasília, praticamente não há albergues. Aqui só existe um do governo, normalmente sempre muito demandado, muito lotado. Então a gente vê se há lugares, se não procuramos pagar uma pensão, pagar um local mais barato onde eles possam se hospedar. O propósito aqui é oferecer uma facilidade no contato dos refugiados com a nova vida. Mas o caminho não é simples, ao contrário, são muitas barreiras. Idioma, falta de moradia, distância da família, pressão psicológica, são apenas alguns dos obstáculos a serem vencidos. A moradia é um outro grande desafio, porque as pessoas são estrangeiras, o acesso aos financiamentos é muito dificultado quando são estrangeiras. São pessoas que têm uma residência em princípio temporário, eles podem ficar a vida toda, mas ainda não estão com a residência permanente no Brasil, embora estejam com toda a documentação em dia. Foi graças a esse apoio que a colombiana conseguiu reconstruir a vida. Eu acho que a situação, a pressão foi tão grande que eu acho que até hoje, para mim, eu tenho medo. Eu tenho medo até hoje, por quê? Porque eu acho que o fato da pressão ser tão forte, da amenaça ser tão forte, eu acho que isso é uma questão que fica, que fica para a gente, para a vida toda. Mesmo que eu acho que Deus me ha dado tanta sabedoria para eu enfrentar as coisas, e para eu ter esse valor, essa coragem de enfrentar as coisas, ainda eu tenho medo. Hoje, ela mora em Goiânia, tem os filhos por perto, e somado a isso, vive a alegria de ser avó. Mas a trajetória dos últimos cinco anos só foi vencida, segundo ela, pelo apoio incondicional oferecido pela equipe da irmã Rosita. Até mesmo quando não havia mais perspectiva diante dos próprios olhos. Essa é uma coisa que só Deus sabe, as coisas do porquê, em meu caso, eu acho que Deus me deu tanta força, tanta fortaleza, eu acho que foi parte de eu colher aquela semente que eu plantei durante 21 anos, ajudando e defendendo os direitos das pessoas que mais precisaram, talvez salvando muitas vidas que eu ajudei a salvar. E nesse momento, o que eu fiz foi pedir a Deus, Deus me ajudar, me dar sabedoria, me dar forças, para eu conseguir fazer isso, porque foi a coisa mais difícil para mim, foi arrancar parte da minha vida. Transformar vidas cheias de medo, oferecer apoio financeiro, acompanhar o processo de análise do pedido, ser um suporte sem que haja uma relação de extrema dependência. E ao final, perceber que gestos simples fizeram toda a diferença na vida de estrangeiros que pediram ao Brasil que os adotassem como seus. Nem tinha ganho do primeiro salário, mas veio para dizer o seguinte, eu só vim para dizer a vocês que eu já tenho emprego e que eu estou muito feliz, e que agora eu só venho para agradecer. Ele foi ajudado uma vez. Ele não tinha praticamente nada, estava assim quase que fisicamente muito debilitado, quando ele veio. A segunda vez, um mês depois, ele veio muito alegre, muito assim, emocionou os próprios funcionários do IMDH com esse gesto dele de, em tão pouco tempo, em um trabalho assim tão precário, porque ele foi admitido assim, na confiança praticamente, mas ele é competente, né? E já estava contando com aquilo. Nessa altura, ele já tinha carteira de trabalho, então ele conseguiu emprego já formal. E é muito impressionante. De toda essa ajuda, integração, suporte no momento de insegurança, de estar diante do desconhecido, ficam as lições de vida, de superação, de luta e, por que não, de recomeçar mais uma vez. Quem sabe no país em que durante anos não os quis mais. O sonho de vida é eu poder ajudar a quem precisar. Se um dia eu puder voltar para a minha terra, voltaria. Você pode encaminhar a sua sugestão para o programa. O endereço é repórter.justiça sem cedilha, arroba stf.jus.br 1, 2, 3, goa! Let me, let me sit with you beside a street, let me, let me laugh with you and share your dream, I'll be your true friend until the end, you can depend on me, so let me, let me see you, let me.